Eu vendi num site lá, mano, pra pegar o dinheiro, porque eu prefiro ficar com dinheiro do que ficar com skinzinha, tá ligado? Fala, rapaziada! Tudo bom? Seguinte, ó, esse vídeo aqui é rápido, não vai ter muita edição, mas pra explicar pra vocês o que aconteceu, já adianto, não tô fazendo esse vídeo pra vocês irem lá e darem hate no Felipeira, pelo contrário, tá ligado? Eu acho que, mano, vocês não devem fazer isso. Primeiro, acho que nunca vocês devem ir dar hate em alguém, tá ligado? A não ser que a pessoa tenha feito algo muito grave. O que o Felipeira fez não foi grave nem errado. Ele só pensou errado, tipo, eu discordo, obviamente, esse vídeo aqui também não é pra atacar ele, pra explanar o que aconteceu, mas eu preciso dar uma explicada pra vocês de tudo que aconteceu, porque senão, quem será prejudicado seria eu, né? Porque irão dizer que o vídeo que eu fiz foi feito e tudo mais, enfim, vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar. Vamos lá, rapaziada! Há pouco mais de uma semana atrás, eu postei esse vídeo aqui, ó, ele foi humilhado por mim, fui desumilde, mas depois fiz uma donation de 40 mil. Esse vídeo, pra quem não assistiu, eu vou resumir. Eu fui jogar um comp ativo com o Felipeira e, mano, o comp inteiro eu fui muito cuzão com ele, tá ligado? Eu ficava zoando o fato dele ter luva e não ter faca, ó, como vocês estão vendo aqui, eu ficava zoando isso. Ficava zoando a luva dele, ficava, tipo, pagando de desumilde, tá ligado? Algo que eu não sou, algo que eu nunca fui, mas eu ficava pagando de desumilde pra ele estranhar, pra ele se incomodar. E depois, no final do vídeo, eu fui e dei, né, um kit aqui pra ele avaliado em mais ou menos 40 mil fucking reais, tá ligado? Era a baioneta Safira 0.005 e também a luva, a luva Kobo Two Schools Minimore 0.07, acho que top 6 mundial, algo do tipo assim, enfim. É, eu dei esse kit pra ele porque, por mais que eu gostasse muito da faca e da luva, eu não usava a faca, tá ligado? Eu sempre uso a Butterfly Safira, Caramba e Safira, ou então a M9 Safira e a baneta eu não uso. E a luva, tá ligado? Eu também não usava tanto, eu prefiro muito mais a Pandora. E, cara, o Felipeira, eu disse tudo isso naquele vídeo, o Felipeira é meu amigo há 11 anos, não, muito mais de 11 anos. Eu conheci ele em 2006 na escola, na primeira série. Ele é meu amigo há 14 anos, mais de 14 anos. A gente sempre teve uma relação muito próxima, ele sempre me ajudou muito, eu sempre ajudei muito ele. E ele começou com o canal agora e tudo mais, então eu achei que essa donation, pô, iria motivá-lo demais. O vídeo, mano, ficou muito legal, vocês curtiram bastante, ele também curtiu muito o kit. E acontece que, ontem eu entrei em Discord, fui jogar um compisão com ele e eu vi que ele tava sem o kit, né? Eu comecei a falar pra ele que pá e tudo mais, porque até, tipo, o papo era bem aleatório, tá ligado? Eu tava falando pra ele usar, tipo, a faca sem a luva, porque eu tava com essa mania de usar a faca sem luva, porque destacava mais a faca, eu tava falando isso pra ele. E aí, mano, ele tava desconversando, desconversando, até que ele veio falar, eu preciso falar com você e pá, vende o kit e, mano, eu não ligo, rapaziada. Eu não ligo pra isso de verdade, porque, tipo, eu dei o kit pra ele, então, tipo, ele faz o que ele quiser com o kit. Independente do valor, se fosse um presente de 10 ou 1 milhão de reais, independente disso, eu dei. Ele vende se ele quiser, ele não tá errado em querer vender, ele não tá errado em ter vendido, tá ligado? Mano, esse é o ponto, ele não tá errado nisso. O que me chateou, que eu disse isso pra ele, é que ele poderia ter, tipo, só me avisado, porque essa faca é difícil de conseguir, tá ligado? Mesmo que eu tenha grana, eu não vou conseguir comprar essa faca ou essa luva, exatamente como elas eram, né? Tipo, 0.005, 0.07 a luva, enfim. Por que quem tem dificilmente, tá ligado? Vende, porque são itens que normalmente valorizam muito. O Felipe já vendeu porque ele quer comprar um carro, ele quer comprar, se não eu tenho enganado, um HB20. Então, pô, eu vou até ficar feliz quando ele realmente comprar o carro, mas eu acho que, tipo, ele poderia ter me avisado porque eu recompraria dele. Eu recompraria esse presente que eu mesmo dei pra ele, sem problema nenhum. Porque eu gosto, tipo, não só porque eu gosto, mas como também, tipo, os itens são difíceis de conseguir, entende? Então, eu preferia, tipo, comprar dele e ter de volta do que ele vender pra alguém aleatório. E ele também me deu muito mais barato. Se ele me chamasse e ele realmente quisesse vender pra outra pessoa, eu ajudaria a vender pelo valor justo, né? Acho que ele vendeu por 50% ou um pouquinho mais do que realmente vale. Enfim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Simplesmente porque já tem muita gente vindo lá no meu Instagram. Tem muita gente me perguntando e eu sei que mais pessoas irão perguntar, mais pessoas irão me acusar desse vídeo aqui ter sido fake, né? Que o kit não tá mais inventado do Felipeira, o pessoal vai no vídeo do Felipeira, o pessoal vai inventar do Felipeira, não vê lá o kit, acha que é fake. Então, assim, tô só explicando isso, rapaziada. O vídeo não foi fake. Ele vendeu o kit, direito dele. Não acho que ele fez errado se ele realmente quer comprar um carro, tá ligado? Perfeito. Acho que ele errou em não ter me avisado porque eu poderia ajudá-lo a vender por um valor justo. E também, eu mesmo tinha interesse em comprar esse kit de volta. Então, assim, não é pra rentear o Felipeira, rapaziada. Ele, mano, pensou de maneira diferente. Isso não quer dizer que ele pensou da maneira errada. Já conversamos, na hora eu fiquei bem puta. Eu vou mostrar pra vocês, porque, tipo assim, deixa eu mostrar um bagulho aqui. No meu setup eu tenho dois monitores, né? Tem esse monitor principal e tem esse segundo que eu sempre deixo o OBS, que é o programa que eu uso pra gravar os vídeos. Então, ele sempre fica aberto. E pra começar a gravar, basta eu apertar a tecla F9 e F10 pra parar. Quando ele veio contar, ele tava junto com o Paulinho, achei que era zoeira. Então, tipo, eu fui levando na brincadeira, né? Eu realmente não achei. Quando eu percebi que a parada era séria, eu só apertei F9 pra gravar e mostrar exatamente pra vocês a conversa. Porque, se não, é sempre aquela mesma galera que vem comentar que é fake, que é combinado, que é isso, que é aquilo. No caso, agora, iriam me acusar duas vezes de fazer fake na doação e nesse vídeo que eu tô gravando agora. Então, eu já gravei. Tanto que a gravação é, tipo, no meio do nada, assim. Exatamente porque, pra mim, eu tava só jogando comp de boa com os caras. Depois que eu vi que, pô, o bagulho era sério, eu fui lá e comecei a gravar. Não pra explanar nada. Deixa eu mostrar pra vocês o que realmente aconteceu. Eu queria compartilhar a tela. Eu pedi pra ele abrir aquelas caixas de armazenamento, porque ele poderia ter escondido lá. Ah, não. Ele falou que vem dando banho e tudo mais. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês dele compartilhando a tela, da gente conversando. Eu até fiquei puto na hora com a Supergão e com o Felipeira, com o Paulinho, pra vocês também. Mas é pra mostrar pra vocês que a parada é realmente real. Oi. Tá, eu tô terminando de gravar. Tá, então senta aí. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E... O único problema é que não dá mais 25% de bônus. É. Aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra brincar, xa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o cupom DOG. E agora vai ser só o cupom DOG. Que bagulho, mano. Tá doido. O kit. A dolinha e a faca dele toda aí. Não tá no inventário dele? Não. Então, não tá mais comigo, tá ligado? Ah, tá com quente. Quer que eu fale, Felipe? Tem B aqui, tem B. Não quer falar, fala. Não quero falar. Não, mano. É, eu vou falar, vou falar. Deixa que eu... Queria saber se você... Se você se importa. Eu acho que você não se importa. Então, por isso que eu nem falei, né? Ok. Interestar? Não, mano. Então, não sei se eu já te falei. Que eu tava querendo comprar um carro, tá ligado? Uhum. Sei lá, sempre quis, né? Ter um pra mim. Qual carro? Ah, não. Eu tava pensando um... Um HB20, sei lá. Quer vender o kit pra... Pra o carro? Viado, o kit é seu. Eu te dei. Você pode vender... Vou falar, sei lá. Nem sei por que eu tô meio tímido pra falar, mas... Não, mano. Eu vendi, velho. Eu vendi já. Eu não falei porque, tipo, achei que... Como você me deu, eu faço o que eu quero, tá ligado? Ah, não. Sei lá. Vendeu pra quem, mano? Acho que você nem se importa. Não, eu vendi num site lá, mano. Vou pegar o dinheiro. Porque eu prefiro ficar com dinheiro do que... Ficar com skinzinha, tá ligado? Mas você nem falou comigo, tio. Ah, mas você me deu, ué? Porra, o bagulho é difícil pra cara de conseguir. Eu comprava de você o bagulho, mano. Ah, mas você tinha me dado, sei lá. O cara faz o que é com o bagulho. Não, eu te dei o bagulho. Você podia dar, você podia emprestar, você podia fazer o que você quiser, tio. Você devia falar comigo, mano. Porque se essa parada for verdade mesmo, eu compro o bagulho de você. Você caiu, eu não ligo, viado. Ah, mas já foi, mano. Já foi mesmo. Que já foi o quê, mano? Que site que você vendeu? Site Buff, mano. Você deve conhecer, tá ligado? O que é isso, mano? Mano, era que eu precisava do dinheiro, tipo, rápido, velho. E aí eu nem falei também com você, né? Vou cair nessa troca. Cai. Não vou cair nessa troca. Tá, daqui a pouco, quando acabar a compra, a gente resolve o meio disso daí. Resolve o quê? Oxi. Relaxa. Acabou no compra, você compartilhar até lá pra mim, e você vai seguir minhas ordens aqui. Mas é verdade. Vou compartilhar o carro, pode ser? Tá bom, vou ficar felizão. Fechou. Aqui é? Beleza. Não, 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 deixa eu falar sério agora. Mas você ficou... Não, fechou. Você liga mesmo, ou não? Não. Eu ajudei ele a vender, viado. Liga o nome, tu peça a trollzinha boa. Então, o Paulo já sabia. Ô, Paulo. Eu aqui falei o site, viado, pra ele. Ele ia vender, sabe não? Adinou a pesquisa. Ó, acabou o vídeo, você compartilha até lá no Discord, fechou? Foi eu que ajudei. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Ô, Paulo, tá vendo? Tá vendo, Paulo, porque eu não falei pra ele? Você quer que eu pinte? Não tô em SMS. Tá vendo porque eu não falei pra ele? Muito chato, mano. Quer que eu pinte aqui, eu tô triste aqui pro seu vídeo? Não, tudo é vídeo pra você. Ô, é isso. Ô, Rian, mano, c***o, que isso? Tô sem play. Vamos terminar aqui o volume. Ah, é o que eu diga. Mas, mano, eu tô de boa. O negócio era meu. Ô, Felipe, passa aqui em casa e tem que eu pinte, viado. Nossa, tá levando a ironia. Tá duvidando? Ô, Rian, agora é sério, agora é sério. Ou você acredita agora, senão você vai ficar nervoso com o cara, viado. Sem motivo, né? Porque faz o que eu quero com o negócio nisso. Cara, você quer fazer troll play, quer que eu finja aqui. Se ficar levando a ironia, você precisa mexer a maior do que isso. Eu sou o mais experiente em troll da história do YouTube, se disser esse cara. Existe isso. O que o vídeo vai fazer com isso? O pai é macaco, velho. A decepção vai ser mais hard, já. Aqui, ó, rapaz. Vem pra ele compartilhar e mostrar isso daqui, ó. O cara acabou de comprar a última. É, vamos terminar isso aqui, vai. Hum, não, não, não. Ô, Paulo, o cara do APK mandou mensagem depois ainda, mano. Que isso, sério mesmo? Aham. Muito firmeza. Tem a Gabi 20 lá, mano. Deixa, 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 deixa. Ah, boa, mano. Vai, Flippi. Vai, Flippi, vai, Flippi. Nem minimiza nada, só compartilha a tela do Discord. Compartilha o quê? Assino, assino sim, maninho. É, eu vou mostrar, cara. Compartilha a tela do Discord. Peraí, deixa eu ensinar o perfil aqui, cara, firmeza. Ah, a decepção vai ser maior. Quer que mostre o quê? CS. Ó, vai no CS, inventário. Essa skin, que eu vou dar pros inscritos, tá ligado? E a luva que eu ganhei. Ali, ó. Abre que... Pai, abre aquela unidade de armazenamento, só pra um negócio assim. Eu vou abrir, não, seu... Ali embaixo. Aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí. Abre, tio, vai logo. Não, abre, abre, viado, meu. Só pra ver se... Não, Rian, ela tá aqui, mano. Só pra ver esse que você tem. Não, retiro. Aí, é isso mesmo. Mano, você tem o tempo todo. Você pode ver aí... Calma aí, sobe devagar, sobe não acreditar. Sobe e desce devagar. Vai descendo bem devagarzinho. Vai descendo devagarzinho. Rian, mano, o bagulho não tá aí, viado. Ô, Paulo, ele não tá acreditando ainda, véi. É um det, mano. E eu não sei por que ele quer saber tanto, né? Se ele deu um negócio, Paulo. Você não concorda? Dado é dado. Não existe esse babi de, ah, me comunicar antes. O cara é do... Não. O negócio do cara. O cara vendeu, mano. Meu Deus, mano. Rian, tava eu e ele na cal, tio. Eu que passei o site pra ele. Então, mano, tipo... Como eu queria mais rápido, tá ligado? Peguei, mano, uns 25. Que era, tipo, também o que eu precisava. Essa foi foda. Tipo, eu tô ligado que os sites pagam um pouco menos. Eu também não sabia que valia o que você falou, mano. Ah, mano, eu nem fico juntado, tá ligado? Eu fico triste. Exatamente. O ticket era seu, mano. Eu dei e você faz o que você quiser, tá ligado? Mas primeiro que você vendeu, mano, por preço de banana. Mas você sabe que eu não tô mais de tanto de skin, sei lá. O bagulho vale um dobro. Segundo que, tio, você poderia ter me chamado, viado. Por isso mesmo que você deveria ter me chamado, mano. Ah, eu sabia. Eu ia chegar e ia comprar de você por um preço justo, tá ligado? Porque aquele bagulho era... Porque é, viado, não é assim. Tipo, se você, mano, tem a grana... Mesmo pra quem tem a grana, o cara não consegue aquela banheta, aquela luva com aquele float de forma tão fácil, independente da grana. Porque o bagulho é difícil, quem tem não larga. Aí você vai e larga por 25, tio. Tem nada aqui, tem só carambite que você emprestou. Caralho, viado, você deu... Você deu o vacilo pra porra agora, você encaou, mano. Você encaou, não. É vacilo sim, mano. Tipo, não porque você vendeu. Nem precisa apertar... Mas, mano, toda vez que eu chamo, você demora demais pra responder. Eu queria na hora, assim. Não é não, mano. Sabe o que é? Sabe qual o problema? Mano, se fosse qualquer outra pessoa, eu ia te criticar porque você vendeu um presente. Eu nem ligo pra isso. Eu cago pra isso porque eu te dei. Então, você faz o que você quiser. Mas você poderia ter me comunicado, tipo, só pra eu recomprar e o item não ir, tipo, à toa. Que agora, mano, eu posso pegar 50 mil aqui. Eu não consigo comprar aquilo. Porque quem tem não vai querer. A Bayonetta era 0.005, sem ser duplicada. Não, tá bom, tá bom, mano. Ah, tá bom, tá bom. Mas já foi, irmão, já foi já. Devite se achar em qualquer lugar, viado. Ficar falando de float, aí vai mudar nada mais. Tipo, ele vai vender pra realizar um sonho, tá ligado? Exatamente, tipo... Ô, Paulo, você ia querer ficar com o valor do jogo? Ou... Então... Pode parar de compartilhar já? Pode, não tem que mostrar, tá ligado? Não sei nem pra que você precisou compartilhar. O cara não acredita, é foda. Só que agora fodeu, tá? Porque... Mano, você vai ter que fazer, tipo, pelo menos um vídeo falando que vendeu. Porque senão os caras vão achar... Como assim? Sei lá, o bagulho foi fake, a doação. Vão falar um monte de merda. Ah, os caras vão no seu inventário. Os caras vão ver seu vídeo. Vê que você não tá mais com o kit. Vão achar que aquele vídeo foi fake. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Foi fake, foi combinado. Então você, por favor, faça o vídeo explicando que vendeu. E eu também vou ter que fazer o mesmo. Só que, foda que você... Mano, tem as chances que vai ter... Não, pode crer, mas... Eu vou fazer um vídeo, claro, velho. Isso tá errado, mano. Sem caô, cara. Como eu ganhei de você, eu tenho que retratar, né? Assim, vender, tipo... E não falar nada pra ninguém. O pessoal vai assistir meus vídeos, vai ver que eu não tô com o kit. Então, claro que eu vou fazer um vídeo, mano. Foi mais como uma decepção, tipo... Nem tanto pelo kit, tá ligado? Kit que foda, mas... Foi por amizade mesmo. Você tomou uma atitude no impulso nem pra me consultar, tá ligado? E você sabia que eu poderia... Na verdade, ele consultou eu. Vai saber, né? O que mais você pode fazer. Ah, mas é isso aí? Falou, guys. Mas vocês vacilaram pra caralho. Então é isso aí, rapaziada. Só pra explicar pra vocês o que aconteceu. Papai, o cachorrinho... É, é o cachorrinho. Agora deixa o papai terminar aqui. Então, rapaziada, se inscreva no canal. Aqui no canal Cachorro com 37, ó. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para de aprender nenhum vídeo. Hoje teve apenas um vídeo. Esse vídeo aqui, né? Que nem é um vídeo, mas... Esse aí também pra Manu. Isso aí, pra Manu também, rapaziada. A Manu também, você não posta vídeo, hein? É nóis, galera. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o final. Até o próximo vídeo de um 4481337. Falou! Falou. Vamos comer, vai? Vamos comer, vem aqui comigo. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. 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 Vamos comer, vamos comer.